vocês acharam do vídeo. É uma decisão muito estranha, né? Tanta coisa para se resolver no Brasil, no planeta, os caras estão preocupados com os caras que fazem coisas que desapropriam pessoas, que prejudicam famílias. É que só traz a miséria para a família e para o país e para a vizinhança também que vive esse tipo de coisa, né? Esse tipo de cena que vê que contempla. É o que eles estão preocupados, por incrível que pareça, né? Marinha desocupa a praia em pleno domingo para Lula dar passeio e revolta banhista. O adversário dele, né? O Bolsonaro, as caras queriam que ele ficasse, né? Já o camarada, ele tem medo de alguém, será afogar ele? Tem medo de alguém tentar contra a vida dele? Tem que ter a marinha, tem que ter alguém desapropriando o lugar para que ele possa banhar. Típico de um ditador, né? Típico. Não estou afirmando nada, mas é típico de quem faz isso. A população ama o tal ditador, né? Lá dos outros países lá. E só que ele não pode caminhar sozinho na rua, porque senão há três, quatro pessoas acharem ele sozinho. É a oportunidade, né? É a oportunidade para trazer de volta o país. Mas é isso aí, gente. Fico por aqui. Deixo aí a opinião de vocês que acham disso. Tchau.